Pessoal, eu estou fazendo um vídeo aqui para falar dos produtos da expressão animal O Parasito Plus, confesso a vocês que foi por indicação de um amigo Devido a ter sucesso na propriedade dele, eu resolvi comprar o produto Comprei meio descrente, porque já avusei muitos produtos sem eficácia Sou daqui da região central de Minas Gerais, a 100 km de Belo Horizonte E um clima mais seco, então aqui nós temos bastante problema com carrapato e berne Mas como vocês podem ver aqui, as minhas árvores estão limpas, as minhas árvores estão sadias E sem incômodo nenhum de carrapato, de mosca e de berne Então eu estou muito feliz com o produto da expressão animal Muito obrigado a vocês, espero que tenha contribuído aí para a divulgação desse produto Porque é difícil achar um produto sério no mercado Obrigado!